Música Criado no ano de 2021, o espaço ROTS não nasceu para ser mais um, mas sim, para ser diferente, um ambiente alegre, simples, mas cheio de muita luz, onde você irá se sentir em casa. Bora conhecer, e marcar aquele corte de cabelo, a barba, e também dreads locks, isso mesmo, dreads locks. Somos todas as tribos, todos muito bem-vindo. Chega mais para nos conhecer e fazer parte dessa família. Já Deus abençoe, muita paz, luz e gratidão. Venha conhecer o espaço ROTS. Será um prazer ter você aqui como cliente e amigo. Estamos te esperando. Música Que nos unirá e nos fará um só pouco, um só coração. Como uma árvore, vários e vários galhos mais, com uma só raiva. Música Que nos unirá e nos fará um só coração, é preciso se ter. Ai, forte, forte, raiz um poder melhor. Forte, forte, tudo que precisa de cair, raiz forte, raiz forte, raiz um poder melhor. Forte, raiz forte, tudo que precisa de cair. Música Que a sua luta forte no coração. Música Que agir por brutal, não será apenas mais uma multidão. Música Música Mas nem sempre é possível manter sua luta e as vezes a veste e dar em pé. Música Mas conservar a casa...